Ainda na região metropolitana, minha gente, na cidade de Simões Filho, a chuva também causou estragos. Ruas ficaram assim, alagadas, e moradores enfrentam problemas ao saírem de casa. É a situação que se repete também em Simões Filho. Atenção, prefeito, hein? Você é outro também que está demorando uma providência com relação a isso aí. Vamos lá, bora lá, tem que tomar providência. Eleito pra isso, não é pra virar as costas pra população. Não se faça de desentendido, não só o senhor como outros também, que acontece muito. Ano eleitoral, ano de eleição, e o povo está ligado nos seus candidatos. Se votou em um que não deu certo, arrasta pro lado, não vota mais.